Que o RD ia estourar, a galera da Furami falava que o RD ia estourar Passava batido nos canal de react, pá Cês ficava zoando nóis, agora cê está tudo tendo que engolir a própria língua e enfiar no budão Major RD, você é monstro Ajudava minha mãe, ganava 930 reais, no mercado que eu trabalhava Então, Major RD é brabo, ele trabalha no mercado, o açougue, né? Nunca quis ser melhor que ninguém Falei, cara, esse cara é maluco Chegou um momento que eu não conseguia mais ganhar dele A galera, mano, ia de nóis, tipo, tirava nóis pra o altar porque nós achava que ele é brabo Quem vai ser o maior? Major, brabo O que é 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 Amorado bem igual, igual o Dremel O meu sotaque, jovem do rock Ela tá morrendo igual o Dremel Olha quem é racha, fumando um corte Vai do seu dinheiro, quem é racha Vem igual o pack, para os copos Sabe que meu hop é o Dremel Se não dá o que, ela é meio pouco Amorado bem igual o Dremel O meu sotaque, jovem do rock Ela tá morrendo igual o Dremel Olha quem é racha, fumando um corte Quem, 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 quem É assim, carro do homem Comor de prata, sou menor Não me pesaram, tudo que eu fiz Falei, sofri, fui pelo trabalho É joia que brilha Tipo o começo, faz corretos Pirralho, agora eu tô assim Que, 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 que E o que, meu, que Sabe que meu hop é É o Dremel, se não dá a fota Ela me importa, amorado bem igual o Dremel O meu sotaque, jovem do rock Ela tá morrendo igual o Dremel Ela que é racha, fumando um corte Que, 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 que Que, que, que Mima no mar Que, 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 que Mima no mar Faz de entrar no seu Nome no seu Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Mimicam Quando o time salta, eu não fico com a cabine pirizinha Let's go! Eu rim igual Paco, pararam o copo Meu cabelo é igual Travis Eu tô vendendo crates dentro do carro Igual uma torre só que... Esse vem que... Um, dois, vencerá Eu rim igual Paco, pararam o Swap Sabe o que meu hop é? Esse eu não foco, ela me importa Eu moro a dormir igual o Travel Eu moro a sotaque, jovem do rock Ela tá morrendo igual o Israel Ela tá morrendo, ela quer raste Uma no vibe, tira o pé do Israel Que eu rudo o pop, pararam o Swap Ai sabe o que meu hop é o tempo, esse não dá o fuck Ai meu amor a dormir igual o Travel Ai meu sotaque, jovem do rock Ela tá morrendo igual o Israel Pau, 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 pau Salve Senna Muito boa tarde, porra Rockdazer É o seguinte É o seguinte Pra quem não me conhece Eu me chamo Major RD Lá de Campo Grande Onde a balavão, onde tudo começou Isso aqui é festa de rap, porra Rockdazer E aí? Fe, Fe, Fe Fe, Fe Fe, Fe Tudo adianta falar os negros Atire uma pedra, favelado pobre Que nunca pensa se envolver É o melhor do time, é a camisa hoje O melhor horário pra te dizer É preto no tempo, queremos o ouro, o prato E o broso fica pra você Eu sou um brilho, vinte esquinho Eu tenho piquinho dentro do sul É o do rio, chamendo fit Se essa porra aqui vira É que eu tropo assim Porque fica Fã de rap, eu sei que tem tudo Pode parar, mas é mais caralho A bala arranca igual desculpido A polícia daqui não defende ninguém O governo só sabe pra poder bater Eu aceito falar que eu falo Parabéns, eu conto cheira Ai como é que tá, pô? Os cria privado, como é que tá? Como foi pra conectar? Liberar a senhora, vai lá buscar, pô Qual era o bateu, o gajelo no espanso mesmo Isso igual aceito de guerra e matar aqui é ninguém E aí Como é que tá, pô? Escrição privado, como é que tá? Como é que tá? E aí Pois é aqui que a polícia tem tentado em vão Capturar aquele criminosinho muito barato Luiz Wispah E aí Eu quero ver quem cara Que é aquele cara que falou que não fazia rima Por para porque eu sou a Catarina Entrei em bala fabricado no Japão Vim da rodoviária dispara Acelera em sentido alvorada Tá vendo o sol de óbvio? Flow NWX Pão jogando por um homem Pão jogando por um homem Rá Olha guarda no vento da B1 Jovem choque o bote equal Chavo Rorcais da duraça, pô Vem presada a cor Sai do chão geral Foi Que Que Foi Comé que tá, pô? As cria privado, comé que tá, pô? Coé com fogo, coé Liberar a senhora da vela busca Como é que tá? Como é que tá, pô? Como é que tá? Como é que tá? Em Brasília, na verdade, lá me escapou Diga que tá Satisfação total, família Aê! Tá dando pra ouvir legal aí? Tá dando pra ouvir legal? Fui lá no Brasil Grammy Show e lá eu fiz assim, ó Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Foi sair da frente do trem bala Foi pra tu, nasceu, machucar Foi quem nasceu, nasceu Quem nasceu, machucar Meu mano, o G3 mandava essa Tá ligado, tá ligado, tá ligado Saudades eternas do mano Meu mano, o que é esse? Olha, planeta Terra, eu continuo insano, mas breve É o rock da AG, é terrível contra os incêndios Não batem nesse verme igual o SBT Meu santo de snipe, o pai tá online no scan Joga só tá no TBT Se eu não responder, me perdoa que eu sou inseguro Meu anjo, eu nem sei quem Super-herói, meu pai, eu morria de fome Se eu fico esperando, eu ri, velho É o Flow Dinamite, eu te faço convite cedo Rapizaram o patio da Febem Teu ass é legal, teu trampo é legal Toma no cu Porra, esquece o crime, eu quero o Gwemi Na vida amarga, eu tá com creme A vida ensina, então aprende Caxaca, tá paga e nós, tá prrrrrrraa Se eles riram pelas costas Seja líder, mano, reine Só tô salvando quem eu amo Foda-se o Rap Game Rocket Dungeon Eu não quero ver ninguém parar de Sai do chão de heró Vem, tira o pé No lugar do buquinho, rima como um raio Sempre caindo mentes Deus bobo que rouca na nete Pessoalmente bastandente Ai, fala de alma, mas não vai dar um tiro Na dona, seja dona crente Ai, paga que vende sempre tem alguém Correza por um transparente É que eu mereço um prêmio Porri matéria e salvar esses adolescentes É que eu falo de crime Porque eu vejo crime Essa porra é um crime eu doente Olha, eu não espere aqui Provavelmente vai ter meu reflexo à frente Eu uso corrente só pra te mostrar Vem, hoje eu venho a nota do rima Gritando no barrigo, geralmente respeita Vinte da LKJ tão pra cair Se eu salvar 19, minha missão tá feita Se vem só mete, vai abrir eu sozinho Se eu toco meu ponte, não vai tirar o pé Eu quero mudar com o homem Aqui do dó Agora que bora meu mano Vem, vem, vem Vem, brilha Pisso fundo sob o carro, zero na de Sempre que eu olho pro plaza Eu me lembro daquela mediga patroa Ai, mega racista Disse que eu era um indústio nisso de pessoa Mas agora faliu Agora eu faço um ataque Eu não vou depender de mim Só bota o pôr junto do que? Pemina de pôr junto do que? Meu mano de pôr junto do que? Pemina de pôr junto do que? Só bota o pôr junto do que? Pemina de pôr junto do que? Pemina de pôr junto do que? Pemina de pôr junto do que? Meu rimo é como um raio Vem, vem Deus bobo que rouca na net Pessoa o homem de mans do dente Tu fala de alma mas nunca deu tiro Da adolescência tu era crente A hipoca que vem em trap Tem alguém que conhece algo dos teus parentes Eu mereço um prêmio Pemina de pôr junto do que? Salvar esses adolescentes É que eu falo de crime pro que? Pemina de pôr junto do que? Olha eu espero que provavelmente vai ter Que? Eu busco o correio só pra te mostrar Sem neurose Isso aqui é histórico Vem, vc Vem vc Vem, vc Vem, vc Vem, vc Vem, vc Vem Vem, vc Ai, meu bonde tá todo aí Big Black tá aí Meu Maniang e Gani Tá aí Satisfação total, família Meu Mano DJ Natan, tá aí É a tropa da rock, porra Quem souber pode cantar essa com a gente, por favor, lembrando Rapazada do baixo de cabeça, que também é bem-vindo E aí, e aí Vem Clássica, voltou teu noventa Se movimenta na luz do sol É câmera lenta Você é buzeta, você é buzeta Eu sou o Rock'n'R É nosso amigo, não bagunça cedo Eu sou o Saman, eu sou o Enel É o melhor do time que eu fã do Milen O campeão pra seu grave em chão Hoje ela sabe que nós é mídia, me manda ouvir de segunda Quero dar os parabéns, só que bateram palma cá O morrer nós, cara, o top é nosso Quer ser feliz? Tu quer ser feliz? Pobre, ser feliz Aproveita a fama E os caras falaram que eu não ia vingar E o quê? Mas eu rimei Como se o mundo põe a minha casa Só rima se compreça tudo que eu passei Votos falaram até de me matar Cantei É, mano amassei Mas pode tentar me fojar, mas não vai ser possível Saber na vivência que eu sei E os caras falaram que eu não ia... Cantei Como se o mundo põe a minha casa Só rima se compreça tudo que eu passei Votos falaram até de me matar Cantei É, mano amassei Mas pode tentar me fojar, mas não vai ser possível Saber na vivência que eu sei Vários vão te rodear, mas nem todos vão querer ser o véio Vários irão te odiar, se tu tiver melhor Me compraram uma Mercedes-Benz Eles nem querem saber se tu roubou de faca Tá na correria, o tempo ou até seis Mas vão falar mal por não saber fazer E não ter a gente, vamos fazer o que tu fez Hoje eu só me perdi, dando estudo Porra de um sofá que nem cabe em dois Lembra de quando eu se jumei que era rap Prometi grana e conforto pra nós Teve a vez que eu pensei em lavar tudo Mas eu só vou falar disso depois Tirou o seu gravo pra ver se a menina vira Vire lá do povo daqui com a minha voz Teve a vez que eu pensei em virar Estereotidário, roubava os boys Adolescente com o seu refluxo Eu cresci a vontade com o sangue dos olhos Entrando aí o movimento lá Liga no rádio e pergunta qual foi Peço pra Deus que eu não fui Edmob e qualquer valentão que faz tudo que eu não é E o que é cheio? Mas eu rima, como se o mundo põe Acabasse eu rima, se compensa tudo que eu passei Mas outros falaram até de mim Mas pode tentar me fojar, mas não gosta Se é possível saber da vivência que eu sei Porra! Brrr! Rocket Dungeon! Senhora 11 Senhora 11 Senhora 11 Aí Eu não tenho grupo não Meu grupo é vocês Meu grupo é vocês Vocês estão ligados? Cadê a rapaziada da Roda Punk aí? Abre uma bem bolada aí Uma Roda Punk sinistra Tinha cabelo pra cada lado né? Não cria Ó pra lá, ó pra cá Fazer aquele bagulho direitinho Boladando Organizando Vamos ver onde o pau vai quebrar mais Ainda Tá maluco? Tá ligado não? E aí, tá formado o carro? Quebra É isso aí É isso aí Ainda na tropa Visão, 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 visão Eu não quero ver ninguém parado Visão, satisfação total Senhora Papo reto, vamos pra cima time E aí, DJ Natan E aí, DJ Natan Tá ligado não? Pra cima time E aí Bagulho é assim Brrrra A 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 Falou disso, mas eu não te vi no giro Na minha área vários Escobai vivem Só que essa porra é firme igual Outro moço mata, rimbeta, visão de quem tá vindo Pente fino, vai passar o carrinho Reza e pede a Jesus Cristo Mato dos meus já se foram na nota cumprindo o dever Mato dos meus já se foram querendo aquilo que hoje é mole nós ter Hoje até que tá legal, falta nada pra ninguém PG parece um arém, se deixar rastro menor não vou querer saber Não fica na frente do topo, timbre, missão corta a sítio Tô de trem, cuspite, não esconde a bolsa da sítio Eu só quero, eu e pulo, eu vim da oeste Eu quero, eu vou te falar o sítio Desculpa senhora, roube o coração da tua sítio Se a bolsa vem de um bom ferro, atendemos a todo mundo E o camarão de rota de p***, fazendo Deus, aguentando e pra ver Que eu quero te sinto Não vejo você pra pegar o p***, diz aí é pela manila E fala de polícia, pula o negrão que nem maluco Não se agradeço, não se agradeço Com equipamento é na América Tu quer usar droga, não curta a onda Mas vê se não sai da tua lógica É que eu morro cedo, mas eu fico rico E esse flow eu faço com o técnico Ai, cê tem o saco de fredes E a nota de carro, pô, pô, bolita Ai, cê tem que se não corra Fê, eu tô com brinquedo aqui de fazer furo Mato que ela sabe que eu sou É, que é, é Mato que ela sabe que dinheiro é luz Também que pare de toque de luma Aí, senorose Muito rápido É bem prático Esse lado aqui vai falar Love não tem Peraí Só esse lado aqui vai falar love não tem Aqui vai falar o bagulho é sexo Pega a visão Só aqui, ó Só aqui, ó Love não tem Love não tem Love não, love não tem Love não tem E o que? Love não tem Aham Bagulho é bagulho é sexo E o bagulho é sexo Canta aí Love não tem Aham Love não tem Love não tem Por que? O bagulho é sexo Bagulho é bagulho é sexo Aham O bagulho é sexo Prrrrra Sante essa porra Love não tem They não tem Quem quer já é o meu tempo que lhe damos a laicada A baby quer até o final que estava Que é tipo o Vitor Slazon Que tem que o meu peru tá de tocar Mas é que se não pagar meus sonhos eu nunca brinca Tá pujado de toco quase Dá o valeu pra mim tipo Gerão, Gerão, Gerão Vai O que?! La virão, la virão tem Uquiê La virão, la virão tem Por q tem? ua o que é? rra u bagulha é sexo vu Regio eh E se o rucu não pira fazer muhawk, ele ta indo pra frente ou pra trás? Muhawk ta errado, independente da posição do pé, muhawk é pra trás eu acho Fala pra ele, vai, 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 vai Tá comigo, não vale o coração, vai crescer os ganhos Que a peça tá atrás do sul, vai Respeita deles, dou nota, mas eu mantenho Isso sim, sem querer, comer puto eu quero dinheiro Que eu sou antigo, EU NÃO PIRRA Vai nas minhas esferas, ô puh Que é só pra lá vai dinheiro O governo ta bem de roubar a varanda Vai roubar a cena, sabe o que é esse? Mas ela sabe que eu sou, oposido, potendo O que eu rio, eu te bato o fono Ai com quem eu sou, chota tudo Vai me imitar, tu fica rock Ai que é fraco igual o Spock Batendo nos motherfuck O Zé Pé do Tiki Ai Zé Pé rock na minha guitarra O meu pica é o exército Então vai me derdes, o que eu lanço uma prévia Que é, que é, que é, que é Eu queria ser cantor de rock Ai Zé Pé rock eu não posso ser Ai Zé Pé na minha guitarra Só vocês Yeah E o que? Canta aí Lavinão E o que? Um bagulho é cego Um bagulho é cego Um bagulho é cego E barulho não Lavinão tem Caralho tropa Quem é? Yang Sou Sou Suck haque Se o Michel Temer tem uma bela de uma mina, yeah Até o Pelo tem uma bela de uma mina, yeah Com o Ronaldinho, me deu posto e pelas minas, yeah Bigotas, igual, e só no beat, yeah Yeah, 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 yeah Só rock e foda é seu CMA, pro X-X-Men Ela terminou com o toco desse Teve manifestado na prova de jota Quem tira criou logo a prova de jota Que eu, cadê a sua alma e pôr vídeo, cê me fala Vem, saco, vai dar trabalho que eu palo Quem é a graça do meu? Quem é a graça do meu? Só rock, só rock Só rock, yeah Só rock, só rock Só rock, yeah Mude em droga, yeah, yeah Mude em droga, yeah Mude em droga, yeah, yeah Mude em droga, yeah Só rock, só rock, só rock, yeah Mude em droga, yeah, 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 yeah Ela disse que eu tô Cheirando a sexo Cheirando a sexo Hoje é sem nexo Hoje é sem débito, muito sem nexo Malu, 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 vai de remédio Malu, eu disse remédio Malu que eu não fecho That money no sangue Eu falei sério Tipo o meu pingente Aê, rapaziada Mala, puto, fuck Zara, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel No 3, quebra tudo Porra, hard trade Quebra Só rock, só rock, só rock, yeah Só rock, yeah Pude em droga, yeah, yeah Pude em droga, yeah, yeah Chega, yeah Cri, cri, pa, yeah Salta a base que eu me viro Vai fazer rap e bu, eu não sou do ninho Geração forte na sua Eu sou bizarrino Diz o que eu me ouviro Sério Malu que coisa hilária Tem uma batidão e nunca deu tiro Meu produtor ex-presidiário Meu produtor bebe com a zero Na vida ta tipo encomenda Forte com a moda Tipo um dragão de comando Entendam o arquivo é legenda Por que me acompanhar ta foda Eu sou clássico assim tipo ninja É assim ó Rima de ofusca Meu braço sou facada no bolsonite É príncipe da péssia Destaque do jogo Tipo com a péssia Tipo com a péssia Somos de peça Será que que meu poder não conversa? Ela desce, ela sobe, ela deu Passa foto Não esquece, não promessa Ela é ninja, safada, ela é safada É a fada do peixe de corriga Foi, 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 foi Só rock Só rock Só rock Só rock Pude em droga, yeah, yeah Pude em droga, yeah Pude em droga, pude em droga, pude em droga, yeah Só vocês Só rock Só rock Só rock E o que? Só rock Só rock Só rock Yeah, pude em droga, yeah, yeah Yeah, pude em droga, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Faz barulho, é Aí Aí Faz a roda punk de novo aí, rapidão O horário é curto Eu vou me despedir de vocês Viram pro amigo que tá do teu lado e fala assim pra ele Aí Aí lembra da gente fazendo vaquinha E comendo um pouco de abamação Hoje o norte meditão Fazer silvete ou maneiro e também faço isso Aí ano passado eu perdi valor humano Esse cara no máximo eu vou perder voo Que tudo foi parte do plano Minha vida é tipo isso Só rock É Só só Eu sou division É Mas eu não posso, eu não perdi para os mais Esse ano no máximo eu vou perder mão Isso não faz parte do pai Sou rocker Eu só de cordão de tiara e de cabelo louro Mas tô descendo pro chão Eu sempre volto com tesouro Só convenci dos fazes, já nem sei quem eu sou Eu tô com as minhas tropas, mas cê tem que tocar Mas se me protege o outro Eu dormo em crise, lembro de quem botou fé Também te quer vizinho Eu sempre rimei sob dor Se cê tá me seguindo, para os meus derros Eu prometi que eu só falo de vlog Quando o Yuri sair da cadeia Mas se eles quiserem falar de flow A coisa vai ficar feia Eu rimo no raga, no flag, no trap, no boom, rap Eu rio pi-hop, rap Eu pensei tão caro que eu lembro, eu me ouvir Voando, mostro no copo, eu te ensaio Eu te afundo sempre, quem eu te daria É que essa caneta eu compreendo Nós é o tsunami do band do Chico Nós falamos um pouco, mas também destaque Acho negócio de ver se de crime Eu sei que nem tem o autor na tua fac Sempre que eu passo minha nota, me ouvirem falando Hoje ela vem e procura falando RDC tá lindo, meu Deus cê mudou Hoje ela vem e vem de trap Que? Fui só parte do trem Que? Que? Fe? Eu ouço falarem pro esforço Eu gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém Apenas se no comprometimento Era impossível menos, mas eu tento Grava o ponto do PC na tento Eu gato bonito com o trupe da moda E se não te ganha moda Tu não parece que o preto é mais difícil Tu não é da cor e fala que é maluquice Eu vou lançar uma e comprar um vício Cê não me pega na base Vai falar mal que eu respondo comigo Tudo que vai e volta ainda Fui só de tenta Sai do chão de braço E sempre que eu passo minha nota, me ouvirem falar Mas hoje ela vem e procura falando RDC tá lindo, meu Deus cê mudou Hoje nós vive de Tcham Tchê! 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 Aí sempre que eu passo minha nota, me ouvirem falar Mas hoje ela vem e procura falando RDC Hoje nós vive de Tcham Faça esse verso maneiro Tu não faz parte do plano Faz barulho Tchê! 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 Tchau.